Nada de comprar sem entrada e ter 72 meses para pagar. A partir de agora, o consumidor terá dificuldade em adquirir um carro zero, sem dar pelo menos 40% no ato da compra e pagar o restante em, no máximo, 60 meses. A nova determinação do Banco Central prevê que o financiamento de 100% do veículo passe a ter taxa de juros superior a 2%, além de dificultar a aprovação do crédito. Uma preocupação de que esse consumo excessivo leve os consumidores à inadimplência, né? Isso tem a ver também com a preocupação de que possa haver inflação, dado esse consumo muito excessivo. Esta advogada leu a notícia nos jornais e tentou negociar o parcelamento do carro novo, com entrada prevista para 120 dias. Eu acredito que vai ter uma grande diferença. Uma coisa é você comprar primeiro com uma taxa de juros, depois você comprar com uma taxa de juros muito alterada, muito maior. E outra coisa é essa facilidade, você compra sem entrada. Só em novembro, mais de 300 mil pessoas adquiriram um carro novo. Aumento de quase 31% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas só ficaram abaixo do patamar de março deste ano, que chegou a 357 mil unidades. A classe com menor poder aquisitivo é a que mais deve sofrer com as novas mudanças. Algumas concessionárias acreditam que este público pode acabar deixando o carro zero de lado e passar a optar pelos seminovos. De repente a parcela fica um pouco mais se adeque à necessidade do cliente. Para se ter uma ideia, na compra de um veículo zero no valor de 23.990 reais, a taxa de juros hoje é de aproximadamente 1,7%. O financiamento do valor total sem entrada custaria ao comprador 60 parcelas de 664 reais. Com uma nova determinação, a entrada deveria ser de 9.600 reais e o restante em 60 vezes de 409. Já no caso da compra sem entrada, os juros passariam dos 2% e o valor da parcela chegaria a 738 reais. A melhor saída ainda é guardar dinheiro e acumular menos dívidas. Vai ficar melhor para mim que estou comprando à vista, porque eu vou conseguir um desconto melhor dele, que aliás sempre me fez desconto.